Você sabia que uma média salarial, de acordo com o portal vagas.com, de um cientista de dados, é entre R$4.500 e R$8.100? Segundo ponto, você sabia que esse profissional está em falta no mercado e que as empresas estão sentindo falta desse tipo de especialização? Aí entra a pergunta, o que isso tem a ver comigo? Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes e mostrar tudo o que eu descobri sobre uma plataforma ótima para você começar a aprender sobre essa profissão aí que está em alta no mercado. Beleza? Seja bem-vindo de volta ao canal Vamos Testar. E hoje eu tenho um teste que vai ser muito legal para você. Eu passei as informações aí do cientista de dados no começo do vídeo, que você pode ver. E hoje eu vou testar uma plataforma que tem um curso de introdução à ciência de dados, da Data Science Academy. Antes de eu começar o curso de hoje, vou pedir o de sempre para vocês, para não perder aquele costume, curtam o vídeo, compartilhem o conteúdo, se inscrevam no canal. A presença de vocês é muito legal, vocês estão sendo show de bola nesse projeto inicial que eu estou tocando. Estou muito feliz. Fora isso, vou deixar aqui em cima o card do vídeo anterior que eu fiz. Então, hoje eu vou mostrar tudo por dentro da plataforma, como é que é a interface do curso e todas as dificuldades e pormenores que tem ali dentro. Não vou fazer o curso inteiro para vocês, para vocês poderem aprender. Mas o curso tem certificação e tudo bonitinho. Fora isso, eu vou deixar os links na descrição, tanto do site, do desktop, do aplicativo Android e do iOS também. Então, vamos testar. Fala galera, beleza? Eu estou aqui, não, como eu prometi para vocês, no curso da Data Science Academy, tá? Então, eu vou deixar o site aí na descrição da Data Science Academy, que é esse site aqui. Não esquece pelo Google mesmo, só para mostrar aqui, eu já estou logado, mas você pode fazer um login. Basicamente, é e-mail, senha, CPF, nada demais assim, fora do tradicional. Você pode, inclusive, fazer login com suas contas do LinkedIn e Gmail, tá? Isso é importante. A interface, quando você criar, vai ser essa daqui. Eu tenho dois cursos aqui. Mas a Data Science Academy tem bastante curso grátis. Hoje eu vou focar na introdução à ciência de dados, tá? Mas tem outros que você pode fazer aqui dentro. Enfim, tem muitas possibilidades mesmo, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a minha caixa de entrada, tá? Aqui vai estar o meu certificado, eu vou mostrar direitinho para vocês. Você vai ver aqui em cima. Antes eu vou mostrar o certificado, que é mais importante. Você vai ver aqui em cima em cursos. Cursos gratuitos da DSA. Olha quantos cursos tem, perdão. Então, tem Big Data, Fundamentos, Inteligência Artificial, Introdução à Ciência de Dados 3.0, Power BI, ó. Então, tem bastante coisa aqui interessante de curso. Pelo menos esses cinco aqui fazem uma boa diferença. A carga horária é de 12 horas, tá? Nesse da Ciência de Dados. Eu vou continuar com a capacitação. Vou mostrar. Então, aqui, essa é a interface do curso. O curso tem, ele me traz uma mescla de vídeos com PDFs, tá? Com documentos escritos. Então, tem Introdução, que por exemplo, aqui é em PDF. Aqui a introdução do curso é um vídeo. E assim vai indo, tá? Aqui eu estou na aba de introdução. Vou até pausar aqui. Mas tem, ó. Que é a Ciência de Dados. É a mesma coisa. Alguns vídeos e um PDF no final. E um quiz. Toda final de módulo tem isso, tá? Ciências de Dados e Big Data. Tem um pouco de Machine Learning, para quem quer aprender. Projetos, Soft Skills e etc. Aí, a parte mais importante da certificação da Data Science Academy, da DSA. No final, aqui, ó. Tem o vídeo encerramento e tal. Aqui, como se fosse um simulado do teste, tá? Que acho que é bastante importante dizer. E a avaliação final aqui, ó. Você deve preencher 121 unidades. Eu estou numa conta nova, tá? Então, o meu certificado não está aqui. Está na outra conta. Mas tudo bem. Só para mostrar para vocês. A avaliação, ela é um pouco complicada, porque o assunto, a ciência de dados é complicada. Separa um bom tempo para fazer essa avaliação, tá? Elas são perguntas de múltipla escolha, etc. Mas aqui tem coisas que vão bem técnicas dentro do que foi abordado aqui em cima, nesses outros nove tópicos, tá? Então, assim, rever o vídeo, faz com calma. Não faz correndo, porque é um curso introdutório, a ciência de dados. Só que, mesmo a introdução, já é uma coisa um pouco complicada para quem não teve nenhum tipo de familiaridade com esse assunto. propriamente dito. Então, passa devagar, tá? Vai na calma. E aí, a certificação, basicamente, aqui na caixa de entrada, vai ser essa daqui. Vai ficar disponível para você. Aqui, ó. Eu fiz até 2.0. Eu fiz há um bom tempo atrás, tá? Esse teste, sendo bastante sincero com vocês. Então, julho de 2017. Eu preciso até fazer a 3.0. Eu fiz a Big Data recentemente, depois eu vou fazer no outro vídeo. Mas certificado não mudaria muito disso, não. Só que você só consegue o certificado de conclusão quando você realmente termina o curso e passa no teste, tá? Então, a média é de 70% para poder passar nesse teste aí. Então, tem que fazer com calma, tá? Eu fiz 90% de aproveitamento naquela vez do 2.0. Mas agora tenho 3.0. Vou ter que fazer de novo, tá? Vou ter que renovar meu certificado. De qualquer maneira, é um baita conhecimento para quem está começando sobre a parte de Data Science, tá? Eu indico bastante. E aqui, fora tudo isso, você não fazendo conquistas, eles fazem, tipo, como se fosse um joguinho, né? Por conquistas, por quantidade de certificados, os cursos, as horas que você fez de curso aqui dentro, e etc, né? Aí tem a parte de formações aqui, que aí já é uma parte de... Realmente é a mais acadêmica e aí que é pago. Mas aqui eu estou falando cursos grátis, né? Temos cursos pagos também. É uma excelente instituição. Então, eu indico bastante para vocês. Chegou a hora do veredito, o famoso veredito de sempre. E hoje o veredito vai ser mais especial. Pergunta S. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Muita pena mesmo. Você vai aprender a introdução a uma profissão que está super em alta no Brasil e no mundo. Acho que é importante destacar isso, tá? Profissionais de TI, ciência de dados, enfim. Eles estão em falta e as previsões é que estejam em falta mais ainda no futuro. Então, assim, tem mercado para esse tipo de profissional. Tá bom? Fique tranquilo quanto a isso. Então, o curso é super válido. Pontos positivos que eu gostaria de destacar do curso. Achei o curso muito didático. Ele é bem separado dos tópicos e eu acho que ele consegue explicar de uma forma tranquila um assunto tão complexo. Porque, realmente, se você pegar um assunto, não é tão fácil assim de entender. eu, por exemplo, tenho alguma familiaridade com isso, mas, quando fiz o curso, tive que rever algumas coisas do curso, propriamente dito. O ponto negativo do curso que eu achei é que eu achei que ele, apesar de ser a introdução, ele poderia ser um pouquinho mais longo. Mas, tudo bem, acredito que esse ponto negativo não vai ser um divisor de águas, tá? No geral, o curso vale muito a pena, muito mesmo, tá? Tem certificação e tudo mais que tem direito para você poder dar um upgrade aí no seu LinkedIn e verificar se você quer seguir carreira dentro dessa área ou não. Mas o curso já dá um belo panorama do que está por vir caso você decida seguir nessa profissão. Vou finalizar o de sempre aqui. Você gostou do vídeo? Fez sentido esse conteúdo? Gostou do curso de hoje? Tá? Eu já fiz um outro vídeo sobre cursos de programação que eu vou deixar o card aqui em cima. Vai dando uma olhada nos vídeos, vão fazendo os cursos tranquilamente, escolhe qual que te agrada primeiro e tudo mais que tem direito. O canal está aqui, você pode consultar a hora que você quiser. Fora tudo isso, eu vou pedir o de sempre para vocês, né? Curtam o vídeo, compartilhem o conteúdo, se inscrevam no canal e mais uma vez agradeço quem ficou até o final e assistiu o vídeo por completo. Vocês são fera demais. Tenho muito a agradecer para vocês. Beijos e fui! Até mais!